O Zentengo é uma arte pensada para ser acessível a todas as pessoas. Os seus criadores são o Rick Roberts e a Maria Thomas. Ele dentre muitas profissões foi um monge budista e ela é uma empresária, uma designer e um artista. Durante as exposições dos trabalhos artísticos da Maria, eles ouviam muito das pessoas os comentários do tipo nossa, que maravilha, que habilidade, que talento, como eu gostaria de ter essa habilidade, como eu gostaria de saber desenhar assim. E pensando sobre essas falas e conversando sobre isso, os dois chegaram à conclusão de que todos têm habilidades artísticas, todos têm talentos artísticos e só tem que encontrar uma forma de expressar e de conseguir desabrochar isso e manifestar. Então, eles criaram esse método chamado Zentengo, que consiste em padrões repetidos. Então, eles ensinaram alguns padrões e que, hoje em dia, foram sendo desenvolvidos pelos praticantes muitos outros padrões. Não param de ser criados novos padrões o tempo todo e já é uma arte praticada em mais de 40 países. Essa junção do Zen, o Zen que é uma palavra que vem da China, depois foi para o Japão no século VI da nossa era, depois de Cristo, que significa essa busca da iluminação pessoal. Popularmente, a gente conhece e usa como um adjetivo para pessoas calmas, tranquilas ou que busca essa calma e essa tranquilidade. E o Tengo, que é uma palavra em inglês que significa emaranhado. Quando você olha para uma arte de Tengo, você pensa, nossa, que complicado, que difícil. Mas quando você começa a perceber ou entender como ela é feita, você vê que ela é muito simples, porque é um passo de cada vez, um traço de cada vez. Então, você percebe que ou é um ponto, um círculo, uma linha curva, um C, que é muito utilizado também para compor os padrões. E você percebe que é muito simples e muito acessível para todos. Os materiais utilizados para a prática do Zentengo é um pedaço de papel que foi padronizado e patenteado com um tamanho específico, que é de 8,9 cm por 8,9 cm, um papel quadrado. E você precisa de uma caneta e de um lápis. A recomendação dos criadores e dos praticantes do Zentengo é que você use sempre o melhor material que você puder. Porque assim você vai estar valorizando o seu trabalho e valorizando a sua arte. O papel original do Zentengo é um papel muito grosso, com textura, um papel com uma gramatura de 345, então é um papel muito bom. Mas não é porque você não tem esse papel disponível que você vai deixar de iniciar e praticar a sua arte. Comece com o que você tem e se você ver que faz sentido para você, você vai aprimorando e adquirindo materiais melhores. Então, um pedaço de papel, uma caneta, um lápis e um esfuminho, que é um material utilizado para fazer sombreamento. É isso. Por ser tão pequeno os materiais, ele pode ser transportado para qualquer lugar e ser praticado em qualquer lugar. A ideia do Zentengo é que a intuição, a mente e o conhecimento atuem de maneira harmônica. A esse fenômeno, os seus criadores chamam de arte meditativa ou desenho zen, como eu prefiro chamar aqui no Brasil. Uma das coisas que mais me chamou atenção no Zentengo é que não há noção de erro. Então, você faz um paralelo com a vida, onde não há essa noção de erro. É tudo parte de um processo em construção, um processo de aprendizado constante, uma arte que está sempre em construção e que você vai fazer de acordo com o seu estado de espírito e a sua intuição no momento. Porque apesar de usar padrões fixos e padrões repetitivos, você tem total liberdade de criar dentro do seu papel a combinação de padrão que você quiser naquele momento, colorir da maneira que você quiser naquele momento, usar só sombreamentos da maneira que você estiver sentindo naquele momento. Então, cada arte Zentengo é única de acordo com o que você está fazendo, sentindo naquele exato momento que você está praticando a sua arte. Outra coisa que eu achei muito interessante no Zentengo é que ele é um processo. Vou até ler um trechinho de um livro aqui para vocês. É esse livro aqui, ó. Desenho Zen. Uma das maravilhas do Zentengo é que assim como na vida, ele é sempre um trabalho em andamento. Há sempre um novo traço a ser feito, um novo padrão a aprender ou inventar para cobrir ou transformar uma área que não nos agrada. Exatamente como na vida, o instante em que mais aprendemos é aquele em que transformamos uma área com a qual não estamos satisfeitos. É muito interessante. Outra coisa que me chamou muito a atenção quando eu comecei a pesquisar e estudar o Zentengo é que as histórias de quem começava a praticar era sempre uma história de cura. ou alguém que estava num momento passando por uma doença grave ou por um momento de separação, de ruptura ou alguma crise pessoal, descobria o Zentengo e começava a praticar e isso atuava como uma ferramenta de cura na vida da pessoa. Vou ler um outro trechozinho aqui que demonstra isso que eu estou dizendo agora. O Zentengo, além de ser uma forma de criar belos trabalhos artísticos, nos ajuda a lidar com o ritmo de vida caótico dos dias atuais. Estudos revelam que esse tipo de atividade fortalece a memória, estimula a criatividade, melhora o humor, acalma em momentos de estresse e ameniza a raiva. Para indivíduos que lidam com informações complexas, a prática do Zentengo funciona como uma forma de reiniciar o cérebro. É como se você tirasse um cochilo e acordasse revitalizado. Essa técnica proporciona a autoconfiança por meio da criação de ilustrações baseadas em padrões repetidos que podem seguir as sugestões descritas neste livro ou a sua própria imaginação. Então, com uma prática que é indicada em torno de 30 minutos diários, você tem todos esses benefícios de entrar em conexão com você mesmo, com a sua capacidade de criar, a sua expressão artística. Porque muitas vezes, em muitas situações da vida, nós não encontramos palavras para descrever o que estamos sentindo e muitas vezes a gente não consegue nem dar nome para aquilo que a gente está sentindo. Mas quando você senta e se permite manifestar uma arte, você vai colocar no papel, nesse caso no papel, né? Dependendo da forma de arte vai ser outro suporte. Vai te permitir colocar no papel aquilo que você sente e não consegue expressar com palavras. Então, é uma forma de você colocar para fora, entrar em contato com as suas emoções mais profundas e inconscientes e colocar e dar uma materialidade para isso. Conseguir enxergar isso, expressar isso e por isso que alivia e por isso que cura. A ideia aqui é que, nos próximos dias, eu faça uma série de vídeos mostrando para vocês como é que se faz os padrões entangle e como é que se faz os enredos, que são as junções desses padrões, que é a artes entangle em si. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso nos próximos dias.